Música Para Tauíra um grande rio formoso Braço forte do imenso Tocantins Tem a margem um recanto majestoso De trabalho em misto com festins É um recanto de harmonia Onde a rima das canções não murchará Pois é um marco de alegria Na viçosa imensidão do grão parar A baita e tuba, terra de amor Teus filhos cantam em teu louvor A nós serás sempre querida E protegida por nós serás O progresso jamais se aparcará O teu povo tão simples e tenaz Porque a mão do bom Deus te guiará Pensas tu de bondade, amor e paz Nos jardins em tuas matas tem beleza Até a aurora em teu céu brilhar melhor Pois a ti sorri sempre a natureza A nós serás sempre querida E protegida por nós serás Para nós tu és a flor que desabrocha De um jardim cultivado com carinho E seremos tão firmes quanto a rocha Se inimigos cruzarem teu caminho As florestas te cercando As florestas te cercando Com sussurros incansáveis de esperança Junto a nós estão cantando Do teu solo brotará sempre a bonança A baixa etuba A baixa etuba Terra de paz Cantar teus cantos Prazer nos traz A nós serás Sempre querida E protegida Por nós serás A cultura te sirva de muralha O vigor da honradeça A jata espada O trabalho O teu campo de batalha O futuro A vitória Desejada Como filhos De ti nos orgulhamos Pois além Do aconchego maternal És também O Brasil Que nós amamos A nós serás Sempre querida E protegida Por nós serás